Oi meus amigos tudo bem? Aqui é o Landon de volta. Quero mostrar pra vocês um carro que vale 35 mil dólares novo em concessionária. Esse carrinho aqui é o Subaru, 2008 Subaru Impreza, Wagon. Agora, esse aqui é o WRX STI, quatro portas hatchback. All-Wheel Drive com VDC, não sei o que é isso, 2.5 litros, quatro cilindros, turbo. 2008, quatro portas, seis velocidades. Esse daqui é manual. Vamos ver aqui, quatro cilindros, 290 torque, 290. Ele tá vendendo, ele vende em anúncio pra média de 17 mil dólares, tá bom? Faz 23 milhas por galão na rodovia, vale 35 mil dólares. Você vai encontrar ele aqui no leilão, uma média de uns 15, tá bom? 15 mil dólares é o que ele vai vender, talvez até menos que isso, porque ele tá com problema. Eu acho que esse carro vai vender até uns 12, cara, tá bom? Eu não sei. Turbo Charger, 16 válvulas. Ok, 305 cavalos de força. O problema é esse, cara. Ele tá com um probleminha aqui, vou mostrar pra vocês agora. Dá uma falhadinha nele. Já dei pra vocês o preço, especificações e tudo mais. Uma coisa, cara. Ih, parabéns, também tá pra quebrar? O que eu vou fazer, eu vou ser obrigado a fazer. E aí, cara, essas marchas que eu tô com problema? Não, vai. Não. Isso mesmo que eu tô com problema. Não quero bater no mercidão. Lá atrás. O que eu tô com problema aí, cara? Dá pra sentir. Com o vento aqui pros pés, pra não ficar fazendo um bagulho. Começou, tá ruim, cara. Começou, esse carro tá ruim. Outro batidão, cara. Eu vi esse carro aqui semana passada. Muito bom. Tá ruim, cara. Não tá andando. Não tá entendo bem aqui, né? É, não tá entendo bem. Então, eu me lembro agora por que que eu não mostrei pra vocês. Vocês viram que ele tava na frente de um carro que eu tava mostrando? Eu tava até pensando em mostrar esse carro, mas agora eu tô me lembrando por que que eu não mostrei. Tô com problema, cara. Mas eu falei, deixa eu mostrar de qualquer maneira, porque realmente esses carros aqui você não vê. Não vê muitos, cara. Olha aí, ó. É, olha a razão por que ele tá aqui, você viu? Tá ferrado, cara. Tudo ferrado. Eu tô colocando bem as marchas, hein? Tô entrando lá dentro. Tranquilo, mas é o máximo que entra. Tô patinando, cara. Vou pegar e vou estacionar ele aqui. Não vou colocar ele ali de volta, não. Vou deixar ele aqui mesmo. Desse lado daqui, tá pertinho. Não quero bater no mercidão. Então, eu dei as especificações pra vocês. Aqui você pode colocar no Sport. Sport Sharp. Tá bom? Tá mudando lá dentro, ó. Sport Sharp. Sport. Legal, cara. Tem tudo esse diferencial também. Sobe. Ó, sei lá, cara. Ó. Conexões aí. Os bancos tão legal, mas o carro tá com problema. Tá legal? Então, isso que eu falei. Esse carro não vai vender. Não vai vender assim por tanto dinheiro, não, cara. Vai vender bem pouquinho dinheiro, cara. O pessoal aqui deu, se eles testam, eles vão dar um... Olha esse pneu, como é que tão, cara. Ixi. Não vou andar absolutamente nada nesse carro aqui, cara. O motor tá bonito, tá bonito, cara. Bacana. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês curtiram esse carro, tá bom? Eu trouxe pra vocês, porque vocês me pediram. 2008 com 77 mil milhas. Vocês me pediram, mas a... Eu me lembro agora a razão do porquê. Que eu não mostrei pra vocês. Por causa disso. Tava com problema. Pneus estão gastos. Ou seja, o cara que teve isso aqui, deu ferro, cara. Com certeza. Deu ferro. Abusou do carro. Mas é por isso que serve, né, cara? É pra dar ferro mesmo. Se compram um carro desse aqui, não é pra passear, não. O cara fica dando pra... Passeando, não, cara. Esse aqui é pra dar ferro mesmo. Então, o cara usou pro que é. 2008 com 77. Quase 78 mil milhas. Tem bem poucas milhas. O cara usou isso aqui, como eu falei, pra dar ferro, cara. É por isso que ele usou. Tem esses latches aqui. Bacana, cara. Mas, tá do jeito que dá. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Espero que vocês curtiram o carro. Trouxe pra vocês. Pra vocês verem. Tá? De todas as especificações, preços, tudo mais. E é isso daí. É o que é. Tá bom? Obrigado, pessoal, por estar aqui no canal. Deixar seu joinha. Compartilhar. Tá bacana? E a gente conversa na próxima. Tchau, tchau.